maconha. Isso dentro de uma casa. Segundo a polícia, a droga estava avaliada em um milhão de reais. Há alguns meses a DRA já vem fazendo algumas ações contra esse grupo criminoso. É uma ação relevante. Foi feita há aproximadamente dois meses, quando pegamos em torno de 350 tabletes, aproximadamente 300 quilos de maconha e várias pessoas foram letidas naquela região. E na data de hoje, aportou nesta delegacia novas informações sobre esse grupo. Então, conseguimos, através dessas novas informações, montar quebra-cabeça e conseguimos localizar aproximadamente o local onde a droga poderia estar armazenada. Nós tínhamos a sabedoria de que um caminhão tinha aparecido no local e tinha descarregado alguns objetos naquela região. Conseguimos, então, localizar a casa específica e, quando adentramos lá, estava um quarto, um cômodo totalmente abarrotado de maconha. Uma pessoa no local, a outra possivelmente foragiu ou não estava na hora, quando foi feita a apreensão e a prisão da mulher que estava envolvida. É claro que essa droga não era apenas dessa mulher. Ela era só um guardião, uma guardiã. Ninguém é bobo, né? Olha a quantidade de maconha num lugar só. É preciso que a polícia agora chegue nos autores, nos peixes grandes. Porque isso aí eu vou dizer uma coisa, imagina um meio milhão de droga. A Paraíba toda iria ser abastecida. Só pode se dar do interior e da região. Não tem condição a um negócio desse, não. E aconteceu na tarde de ontem mais uma audiência de instrução do acusado de matar o taxista Paulo Damião, de 42 anos. O crime aconteceu em frente a um supermercado no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa, em fevereiro do ano passado. De acordo com o advogado da família do taxista Getúlio Souza.